Pessoal, bem-vindos a mais um tutorial em Cinema 4D, aqui fala Bruna 1, para a Vestis Produções. Vamos trabalhar hoje a criação deste realístico cenário aí, onde temos uma bandeira tremulando ao vento. O grande lance aqui hoje é a utilização do tag Clot, que permite transformar um plano em um objeto que tem propriedades de um plano. E com a adição de forças como o vento, a gente faz aí a simulação do tecido tremulando, e também a gente tem a utilização do parâmetro belt, que faz, que trava a bandeira naqueles pontinhos ali no mastro. Então é bastante interessante, eu vou dar pausa aqui para a gente iniciar. Como já tem bastante tempo que a gente não trabalha no Cinema 4D, não custa nada lembrar aí aos iniciantes que a gente oferece um DVD contendo um curso completo nos elementos essenciais do programa, na versão 11.5. Então, quem quer iniciar no mundo 3D aí, eu recomendo o Cinema 4D, principalmente o pessoal que trabalha em conjunto com After Effects. Então vamos começar aqui. Eu vou fazer uso de uma cena que vem de preset na instalação do programa. Eu vou aqui em Window, Content Browser, ou tecla de atalho Shift F8, para abrir o Content Browser. Navego aqui dentro dos presets, na pasta Rare, tem esse preset, ou essa pasta Grass, que contém os gramados, e eu vou abrir o primeiro deles dando um clique duplo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar o elemento Grama, ou Grass, porque ele usa muito processamento de RAM. Tá certo? Então eu vou deletá-lo, selecionando aqui no painel de objetos. E também vou deletar essa pedra aqui, não me importa. Eu vou abrir o Environment, e eu vou deletar essa tag de proteção da câmera, para que a gente possa mover a câmera. E agora, eu vou simplesmente rotacionar essa câmera, e reposicioná-la aqui, de forma a esconder aqui os cantos do terreno. Tá ok? Por enquanto aqui tá bom, depois a gente ajusta mais além. Vamos começar então, aproveitando, né, se a gente renderizar a cena, a gente tem isso aqui, como você pode ver, que é o terreno e o céu atrás. Vamos começar criando então, um plano, que vai ser a nossa bandeira. Eu vou aqui então, no painel de objetos 3D, e pego um plano. E no painel de objetos, eu vou mudar aqui as dimensões Width para 200, e Height para 100. E a orientação, eu vou botar em mais E, que vai colocar o perpendicular à cena. De volta agora aqui, ao painel de coordenadas, a gente posiciona aqui no espaço, Eu vou colocar 105 em X, e 200 em Y. Então agora, eu vou ajustar o posicionamento da câmera aqui, para que eu possa ver tudo. Seleciono a câmera. Jogo um pouquinho para trás aqui. Desço um pouquinho em Y. Se eu quiser, eu posso aumentar a escala do terreno, para mim, conter a visualização aqui. E posso abaixar também, seu posicionamento em Y. Tá certo? Depois a gente ajusta isso aí direitinho. Vamos agora, colocar o mastro. Só que, antes de mais nada, deixa eu ajustar aqui, o número de segmentos. Vamos colocar 40, para a gente ter a resolução com quadrados perfeitos aqui, tá ok? Em Width Segments, então, altere para 40. Muito bem. Vamos agora fazer a criação do cilindro. Eu retorno aqui, nas minhas primitivas. Eu vou pegar um cilindro. Vamos alterar, então, o raio para 2.5. O número de segmentos de rotação de 36, eu deixo para 6. E altero aqui a coordenada. Vou posicioná-lo em 125. Vamos ver como é que fica aqui, nas quatro vistas. Aqui a gente vê ele em função da bandeira. Tá tudo certinho. Vamos só ajustar o seu tamanho. Maximizo aqui de novo. Aumentar esse height aqui. E vou descer um pouquinho. Então, agora, eu tenho esse posicionamento aqui em relação à bandeira. Se a gente quiser, a gente desce aqui manualmente para ficar bem certinho. Muito bem. Então, nesse ponto, nós vamos agora fazer a quebra dos objetos. Basta selecionar o plano e pressionar a tecla C, que vai transformá-lo em uma malha poligonal. Faço o mesmo para o cilindro, selecionando e pressionando C. Você vê aqui no padrão de projetos que os dois objetos agora estão com o ícone do triângulo. Então, o próximo passo agora é a gente criar resolução para que a gente possa fazer a união do retângulo com o cilindro. Então, antes de mais nada, vamos selecionar aqui o nosso plano. Vamos aqui no menu Tags e vamos adicionar um Cloth Tags Cloth. Então, já temos aqui o tag. Tá certo? Se a gente pressionar Play, ele já vai comportar como pano. Mas tem muita configuração a ser feita. Então, a gente retorna aqui a agulha para o início. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o modo de seleção de pontos. Eu vou selecionar esse ponto aqui do canto. Eu vou saltar quatro linhas. Eu vou pressionar Shift e vou clicando. Eu vou selecionando pontos. Então, eu tenho esses... Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Você vê que eu tenho cinco pontos selecionados aqui. Tá certo? Então, agora a gente simplesmente seleciona o cilindro. Nós vamos agora gerar a resolução na malha para fazer a união da bandeira com o mastro. Então, eu posso pressionar a tecla de atalho K, que vai chamar a ferramenta Faca ou Knife. E vamos desmarcar Create and Gones e colocar o modo em loop. Dessa forma, repare como a gente tem um anel que vai cortar o objeto na posição onde o cursor estiver. Então, eu vou posicionar bem paralelo aqui ao ponto do vértice aqui de baixo da minha bandeira. E vou clicar. Você repara que gerou uma aresta aqui de resolução. Tá certo? Agora, basta a gente alterar aqui para o modo de Edges ou de Arestas. E vou em Selection. Eu vou fazer o Ring Selection. Selecionando todas as arestas que contornam o mastro. E agora, eu vou na ferramenta Structure Edge Cut. Tá certo? A gente aumenta as subdivisões para 3 e clica em Apply, que vai gerar mais 3 níveis aqui de seleção que vão coincidir exatamente, se a gente selecionar o plano aqui, com os pontos que a gente tem selecionados. Então, agora, a gente vai poder fazer a união disso aí. Vamos ver como fazer isso. Para a gente ver melhor aqui, eu vou retornar a vista frontal. Vou maximizá-la aqui. Deixa eu ver se eu consigo eliminar a visibilidade dessa câmera aqui para não atrapalhar. Muito bem. Então, a gente, observando aqui, a gente vê que a gente tem os pontos alinhados com os cortes na malha. Agora, infelizmente, nós perdemos a seleção dos pontos aqui. Com o modo de pontos, eu vou clicando com a tecla Shift, vou reselecionar os pontos aqui que coincidem com os cortes da malha do cilindro. Agora, nós temos os 5 pontos selecionados. Nós podemos, então, aplicar aqui um tag. Eu vou em Tag, Cloth Tags, Belt. Então, você vê que agora na parte de atributos, a gente tem aqui Belt On. Belt, em inglês, para quem não sabe, é cinto. Então, é onde vai prender o pano ou a malha. Eu vou trazer o cilindro desde o painel de objetos até aqui. E quando eu clico em Set, veja o que acontece. Eu tenho linhas que fazem a junção da bandeira do mastro. Nesse ponto, eu posso retornar na minha vista de perspectiva, maximizá-la. E veja o que acontece se eu pressionar Play agora. Muito bem. Já temos, então, o pano preso ao mastro. Mas a gente vê, a gente está com o modo de pontos, se trocar para o modo de aresta, a gente vê melhor aqui. Você vê que a gente tem um visual muito elástico, vamos dizer assim. Então, a gente tem que fazer uns ajustes de configuração para poder ter um movimento realístico aqui. Então, eu vou dar a pausa aqui. Vamos começar adicionando o vento. Eu vou colocar a força do vento em 10. E vou colocar a força de direção em X, aqui em 12, por exemplo. Está certo? Vamos em Expert e vamos ligar Self Collision. Dessa forma, ela não passa por dentro de si mesmo na hora de tremular. E, finalmente, eu vou aqui em Tag. Vou alterar o Iterations aqui para 10. E agora a gente solta uma prévia para ver como ficou daí para frente. Você vê que ela já não está mais com aquele visual de elástico. Ela está com uma textura mais de pano mesmo. E sofrendo a ação do vento que sopra da esquerda para a direita. Então, nesse ponto, basta você colocar um material. Eu já tenho um material aqui de xadrez. Se você quiser, você pode colocar uma textura. Basta você vir aqui em Textura. Load Image. Você pode colocar aí a logomarca da sua empresa. Uma foto. Fica bastante interessante com uma foto de uma pessoa. Enfim. E, então, é isso. Isso conclui aí, em apenas um tutorial, um conceito avançado, que é a geração de textura de pano. E, ao mesmo tempo, fazendo o travamento dela no mastro com o Tag Belt. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado aí alguma coisa. E, a gente agora pode retornar de novo ao After Effects. Fizemos o nosso dever de casa. Demos aí mais uma dica em Cinema 4D. Lembrando que a gente tem o DVD Cinema 4D Essencial para iniciantes neste programa. Vai te ensinar tudo o que você precisa para começar no mundo 3D. Deixo um abraço a todos e vejo vocês na próxima série. Aqui é o Fulgurna 1 para VFX. Fulgurna 1 para VFX.